Se tu precisas de um amigo Um amigo pra toda hora Um amigo que não te abandones E não te deixes só no caminho Eu te apresento o meu amigo Meu amigo Seu nome é Jesus Cristo Jesus Cristo Este amigo é pra toda hora Mesmo em horas difíceis da vida Se este amigo te chama agora Aceite-o hoje, nesta hora Não te demores Ele te espera O melhor amigo É Jesus O Senhor Se tu precisas de um amigo Um amigo Um amigo pra toda hora Um amigo Que não te abandones E não te deixes só no caminho Eu te apresento o meu amigo Seu nome é Jesus Cristo Jesus Cristo Este amigo é pra toda hora Mesmo em horas difíceis da vida Mesmo em horas difíceis da vida Se este amigo te chama agora Aceite-o hoje, nesta hora E não te demores Ele te espera Eu te espero Ele te espera O melhor amigo É Jesus, o Senhor É Jesus, o Senhor O Senhor É somente Jesus Cristo, o amigo que está presente nas horas mais difíceis das nossas vidas E Ele está aqui agora neste momento, através desta canção, deste hino, te abençoando maravilhosamente Amém 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 Amém